No ano de 1978, na Mansão do Caminho, naquele laboratório de almas, por onde passaram, como disse o professor José Raul Teixeira, quase mil crianças que hoje são adultos, pais e avós. Um dos meninos, no mês de maio do ano referido, aos 16 anos de idade, subitamente foi tomado por uma estranha melancolia. Naquele dia, eu me preparava para viajar no dia imediato em uma tarefa ao exterior. E já eram avançadas horas da noite, quando o meu filho adotivo se me acercou. E enquanto arrumava a mala, ele me disse, tio, eu não sei explicar ao senhor. E a noite passada, eu tive um pesadelo. A sensação de que o monstro peludo me perseguia. E eu me libertei, caindo em um abismo que não tinha fundo. Ei, cuja queda, despertei apavorado e banhado por auge do suor. Desde então, pela madrugada, eu não tive mais paz. Uma tristeza imensa tomou-me conta da alma. E quero dizer ao senhor que eu estou com medo. Não sei porquê. Subitamente, eu estou dominado por um medo estranho de que algo muito terrível me vai acontecer. Eu lhe pedi que esperasse um pouco. E ao terminar de arrumar a mala, já que viajaria pela madrugada seguinte, sentei, me conversei e percebi que era uma síndrome depressiva. Concomitantemente, apliquei-lhe a bioenergia através de um passo. E enquanto fazia, detectei a presença de um espírito muito perverso, que tentava esconder-se e que deve ter sido a causa daquele sonho perturbador e dessa tristeza que lhe tomara conta todo dia. Pedi-lhe que procurasse ao seu irmão, o nosso filho que é médico, para que na minha ausência se encarregasse de cuidar dele ao tempo em que recebia a terapêutica espírita na mansão do caminho. Pedi ao meu filho que se encarregasse do caso e viajei naturalmente preocupado. Uma semana após, na cidade de Roma, telefonei para ter notícias da instituição e soube que o meu filho estava internado na clínica psiquiátrica do Hospital das Clínicas, porque a sua depressão se fez tão violenta que ele mergulhou de imediato no estágio bipolar, começou a ter manias e a tentar suicidar-se, desejando buscar um lugar muito alto para precipitar-se na direção do abismo. Mas estava sob controle psiquiátrico com a terapêutica da época 1978. À medida que os dias se passaram, era uma viagem muito longa. A notícia era que ele continuava no mesmo estágio, maníaco, desejando suicidar-se e o médico resolveu por aplicar-lhe a sonoterapia. Quando retornei, ele continuava ainda no estágio de adormecimento com a carinhosa assistência do seu irmão e do especialista. Era dia de reunião mediúnica de nossa casa. E como as nossas reuniões mediúnicas são gravadas, para que depois tenhamos a oportunidade de ouvir, de comentar, de estudar as comunicações e acompanhar o processo da educação, dos espíritos que vêm para ser orientados. Chegamos ao nosso trabalho, que se reveste de um programa dividido em duas fases. Uma primeira, que é de estudo da doutrina. Por alguns minutos, lemos as obras básicas, dialogamos e depois a experiência prática, fundamental. A experiência de grande gravidade. E logo quando passamos a segunda etapa, através de mim mesmo, o espírito se comunicou. Ao terminar a reunião, fui ouvir a gravação da comunicação. Ele dizia, em uma síntese, que estava muito feliz de encontrar-se entre nós, ali chegando sem saber como explicar. E contou uma história muito peculiar. Ele estava sendo abençoado por Deus, porque se desencubia de uma tarefa muito grave, que começara na noite de 31 de dezembro do ano de 1899, em uma pequena cidade no estado de São Paulo, no vale do Rio Paraíba, perto da Serra da Mantiqueira. Ali, ele era um abastado agricultor, mas era um homem de temperamento especial, severo, exigente, talvez mesquinho. Era casado e pai de um filho adolescente. Nessa noite, ele não saberia dizer porquê, mas encontrava-se demasiadamente cansado. E buscaram o leito antes da celebração, da mudança de um para o outro ano. pediu à esposa que ele desse um chá calmante para poder relaxar. E ela deu-lhe-o. Porém, mais tarde, ele despertou no estado de grande angústia. E deu-se conta que o chá que lhe havia sido ministrado devia trazer alguma substância sonífera, porque ele despertou agônico e viu seu filho com um travesseiro de plumas matando-o por asfixia, enquanto se encontrava praticamente sentado sobre o seu tórax. E a esposa concomitantemente segurava-lhe as pernas que ele agitava em os braços para libertar-se daquela agonia que culminou na perda dos sentidos. Não saberia dizer por quanto tempo ele permaneceu nesse estado de inquietação, de sono, torpor, despertamento, angústia, sem qualquer contato direto com a realidade. Era um estranho mundo de sombras, nas quais não se desenhavam realidades palpáveis. E ele, desesperado, pôs-se a correr, a gritar, em asfixia cruel, até que um dia despertou e estava na sua propriedade, que já não mais lhe pertencia. Eram pessoas estranhas com quem ele não se podia comunicar. E na angústia que então adveio, ele descobriu, graças, a informação de outros habitantes invisíveis para as pessoas da propriedade, que ele havia morrido, havia sido vítima de um choricídio, de um parricídio, e que o seu filho e a sua mulher haviam vendido a propriedade e se haviam transferido para a cidade de São Paulo, onde estavam vivendo, de maneira anababa, sem qualquer responsabilidade nem compromisso. Ele começou a entender o que era a morte. Era nada mais do que o reencontro com a vida. O ódio que ele tomou conta do pensamento foi de tal natureza que se sentiu cego, perturbado e pôs-se a procurar aqueles homicidas que não conseguiu localizar. Por volta do ano de 1950, ele continuava continuava na busca quando um dia foi atraído por uma jovem de 24, 26 anos. Era como se a jovem fosse um imã e ele fosse pedaços de ferro atraído e que a ela se vinculavam. Ele não saberia explicar a antipatia que nutriu pela mulher. e aquela situação embaraçosa da qual ele não conseguia libertar-se, aonde quer que ela fosse, ele era arrastado por esse estranho magnetismo. mas numa noite, enquanto ela dormia, ele percebeu que saía do seu corpo, o espírito, parcialmente, vencido o corpo pelo transe do sono natural e percebeu que aquela jovem era a sua mulher. Ele não saberia explicar como estava ela mascarada e quando ela ouviu teve um choque muito grande e o reconheceu e voltou desesperada ao corpo e a partir daí passou a ter distúrbio de sono. Uma das primeiras síndromes da depressão. Toda vez que se ia deitar ela estava com a sensação do reencontro passou a ter medo de dormir e ele a vigiada porque se informou que ela estava reencarnada. porque o fato de ser seu espírito desencarnado necessariamente não se tem conhecimento de tudo. Cada um desperta no além com a bagagem que leva do aquém. Nós somos lá a continuação daquilo que fizemos aqui e voltaremos à terra com a consequência dos nossos atos. Ele se informou da reencarnação que nessas faixas inferiores é automática. é um fenômeno da lei com uma gravidade com uma eletricidade sem que os espíritos nela envolvidos tenham consciência da sua ocorrência. Sabendo que a reencarnação era uma realidade que ela estava ali pouco lhe importava dar-se conta que era um outro ser uma personalidade porque era o mesmo espírito a criminosa. Não se importava que fosse uma mulher jovem ele foi tomado pela sanha do ódio e lentamente à medida em que ela era apavorada o seu pé espírito assimilava-lhe as vibrações as induções porque os espíritos não entram nos indivíduos como um líquido entra no vasilhame mesmo das chamadas subjulgações palavra que Kardec usou para substituir possessão que daria a ideia de interpenetração mesmo nesses casos de subjulgação profunda o espírito não está dentro do corpo do indivíduo mas está através do perispírito comandando no centro do chacra coronário cerebral ou sexual de acordo com a área que ele deseja perturbar conforme a dívida do indivíduo ele passou a manipulá-la até que nesse intercâmbio ele passou a viver as experiências da vida carnal a desfrutar das sensações e ela entrou em colapso profundo fez a depressão bipolar passou a ter visões passou a ouvir de a voz e a termanias estava o quadro psicopatológico dentro das instruções acadêmicas e foi internada no manicômio era o único hospital que havia na cidade do Salvador na época mulher pobre sem parentes que se interessassem pela sua vida ali ela foi atirada liminarmente e mais tarde ele a levou ao pátio dos alucinados e ela foi estuprada de cujo estupro por consequência veio a gravidez nasceu de um filho que era este que agora ele estava perturbando ele se deu conta há menos de 50 dias que aquele rapaz o atraía e já sabendo de que se tratava não teve dúvida em aguardá-lo no momento do desdobramento parcial pelo sono e apavorá-lo foi o pesadelo que o jovem experimentou e a partir de então ele desejava matá-lo e terminava dizendo vou matá-los a ela pelo aniquilamento lento do depauperamento das forças e um vampirismo que lhe rouba todas as energias e ele num gesto audaz atirando de um lugar alto para consumar assim a minha vingança era a sua história mas como a função primacial dessa atividade elevar ao desesperado bálsamo do consono a palavra de esclarecimento o doutrinador aquele que se dirige ao espírito comunicante e que Emmanuel Filomeno de Miranda é espírito prefere chamar o psicoterapeuta espiritual começou a falar que ele tinha toda razão mas já se haviam passado setenta e oito anos e ele continuava tão infeliz como nos dias que sucederam a tragédia estava chegando a hora de ele ser feliz e ele disse como serem feliz pergunto abandonando-os dando-nos o direito de ele se recuperar e ir a sua vida e você também buscar a sua felicidade ele sorriu sarcástico você crê que eu os abandonarei em realidade você não está interessado na minha felicidade mas a dele desse rapaz que aqui mora e o psicoterapeuta ele disse não para nós é indiferente quem fique bom para nós espíritas a proposta não é dar a saúde a criatura orgânica mas é tornar feliz tanto o algóis que é a antiga vítima como a vítima que foi o antigo algóis nós estamos interessados na sua felicidade esse rapaz nós não sabemos como veio morar na mansão do caminho ele aqui está foi nos entregue por alguém o nosso interesse claro é de paternidade mas nos interessamos também pela sua felicidade e lhe fazemos um desafio fique uma semana em nossa casa observe o que fazemos esta é a casa de Jesus que ajuda as criaturas a qualquer indivíduo que chegue à porta dê-nos alegria dê-nos acompanhar por poucos dias e dê-nos a felicidade de acompanhar-lhe a trajetória de recuperação e falou-lhe com ternura sem a discussão inócua do exibicionismo de palavras com que muitos pretendem doutrinar os espíritos fez-lhe a terapia podemos imaginar a sua dor e talvez no seu lugar fizéssemos a mesma coisa não somos diferentes de você mas você já deve estar cansado até lhe dizemos você mata a sua antiga esposa mata o seu filho e daí não há morte eles agora se tornam suas vítimas quando iremos acabar com este sistema de vingança de tragédia não acha que você pode interromper essa roda viva interrompe em favor da sua felicidade e ademais há um fator com o qual você não está contando a providência divina você aqui está conosco e não sabe como veio pois nós lhe diremos veio trazido pessoas amigas do mundo espiritual que o amam que nos amam trouxeram-nos para esse diálogo medite ele comoveu-se não era mal estava doente pelo ódio pois eu ficarei eu continuarei visitando o manicômio e o hospital e ficarei aqui e depois virei dar a minha resposta nós ouvimos a gravação e nos comovemos profundamente a lei de causa e efeito a justiça que tarda mas não falta na próxima reunião e indo de volta sensivelmente modificado meditei eu vi que em verdade essa casa esta casa é a casa do amor não se escolhe a quem ajudar entreteceu as suas considerações e disse muito bem eu vou abandoná-los mas não me peça para os perdoar não consigo perdoá-los nem desculpá-los vou viver agora a minha vida eu tenho direito de ser feliz e Deus que cuide deles e que cobre a minha cota o doutrinador terapeuta lhe disse não há dúvida ninguém foge da consciência eles resgatarão através de tantos fenômenos as dores morais as dores emocionais os infortunios de toda a natureza não nos cabe ser juízes em causa própria como vêu ele despediu-se e no dia seguinte às nove horas da manhã eu recebi um telefonema do serviço social do hospital das clínicas a funcionária dizia senhor Divaldo venha ver seu rapaz ele está insuportável ele despertou embora sob uma alta dose de medicamento a sonoterapia continuava mas ele despertou a partir das cinco da manhã e está desesperado deseja ir-se está delirando porque não sabe o que aconteceu eu fui vê-lo e a primeira pergunta que ele me fez foi essa mas tio o que é que eu estou fazendo aqui amarrado nesta cama eu lhe disse lembra-se que você me havia dito da tristeza pois muito bem meu filho você fez um quadro depressivo profundo psicótico e está sob medicação mas tio eu estou melhor é que o monstro não me deixava eu não me lembro de nada somente que eu estava correndo correndo e a coerência de pular livrar-me desse monstro peludo horrível quero ir para a mansão do caminho você vai meu filho o quadro agora está melhor vamos aguardar o psiquiatra quando chegou o psiquiatra o notável estudioso era catedrático da nossa universidade ele pediu permissão para que desse alto meu rapaz ele continuaria fazendo o tratamento ambulatorial e desejavam se tirar do hospital o psiquiatra de formação materialista um homem profundo conhecedor da psique humana me diz mas senhor Divaldo o caso dele é muito grave e se não tivermos muito cuidado ele se suicidará é um psicótico maníaco depressivo eu desreconheço doutor mas eu assumo a responsabilidade ele é de menor eu sou responsável perante as leis eu tenho documento ele mora em nossa casa nós temos um filho médico naturalmente ele continuará fazendo tratamento psiquiátrico e nós vamos cuidar de dar de assistência moral, social etc ele diz mas ele vai matar-se eu digo não vai doutor porque o senhor tem tanta certeza e eu digo meu Deus agora quem vai ficar internado sou eu mas eu vou dizer porque eu sou espírita ele também é espírita está conosco desde os três dias de vida e nós nós acreditamos que num quadro desse há interferência de obsessão do mundo espiritual digamos que ele teve um fenômeno obsessivo que se pode converter numa depressão bipolar por transtorno cerebral o médico me olhou assustado e me disse mas senhor Divaldo e me perguntou o senhor acredita nisso? eu digo acredito doutor mas não existem espíritos senhor Divaldo eu disse aí o doutor extrapolou que o senhor me diga que não crê eu aceito perfeitamente mas que me afirme que eles não existem o senhor não tem autoridade me desculpe porque eu estudo essa questão naquela época há 21 anos há 31 anos é natural que eu tenha conhecimento e o doutor por certo nunca leu um livro ah mas todos sabem eu digo errado porque todos acham que os psicopatas não ficam bons nunca e a tese é falsa é medieval nessa área eu lhe peço o favor de me respeitar como eu respeito o senhor na sua área ele vai sair e nós vamos cuidar porque eu disse agora ele vai ter um choque maior o espírito obsessor que o levou ao transtorno dialogou conosco e disse que ia deixá-lo em paz ele me olhou disse senhor Divaldo o senhor está bem ele disse muito bem tão bem que desde que o espírito prometeu deslocar-se às 22 horas de ontem às 5 da manhã de hoje ele despertou e está ótimo ah ele está agitado porque quer ir para casa ele está aqui no hospital há mais de 40 dias é natural o hospital não é um hotel e até hotel de vez em quando a gente gosta de voltar para casa ele disse mas senhor Divaldo eu não vou assinar eu digo vai sim senhor porque eu sou responsável por ele eu vou juiz de menores agora e lhe peço licença para não criarmos uma situação desagradável porque eu sou responsável legal e eu recuso que ele continue internado nós temos condições de o assistir de dar a conveniente terapia médica e a espiritual na cidade de Salvador nós temos um ditado ele me olhou e disse senhor Divaldo eu não darei mais do que 10 dias para ele suicidar-se eu disse se ele não se suicidar eu rasgo meu diploma e como eu disse não esqueça de colocar alfapa porque ele não vai suicidar e eu virei aqui trazer-lhe o convite de casamento dele ou de formatura na universidade sorrimos ambos é claro abraçamos-nos com esse sorriso você me paga mas sorrindo jovialmente retirei o meu filho levei ele foi levado a um outro psiquiatra continuou a tomar a medicação a receber a assistência do clínico para atender ao corpo que estava abalado e a receber a terapia do passe foram passando os dias e mais ou menos 30, 35 dias depois ele já e franca convalescença já recuperado eu estava na mansão do caminho quando o porteiro me chama pelo interfone senhor Divaldo aqui tem uma senhora que quer lhe falar não é a hora do atendimento porque nós temos horário para tudo é natural e o senhor ela está tão desesperada que eu lhe peço por favor para atendê-la ele disse pois não mande ela entrar ela entrou nós a recebemos e quando eu olhei a senhora era o rosto de meu filho então eu associei eu disse meu Deus deve ser a paciente que a entidade estava perseguindo e lhe perguntei o que eu desejava ela me disse senhor Divaldo eu saí do hospício há três dias do manicômio não tenho para onde ir e ademais eu estou procurando por um filho eu fui informada que há uns 16 a 18 anos eu tive um filho de um esquizofrênico imaginem a carga a carga genética de um esquizofrênico e de uma outra e então eu soube que ele foi mandado para um lar de crianças eu estou desesperada eu queria encontrar meu filho para ver se ele me pode ajudar e eu perguntei e como eu vou saber não sei senhor Divaldo porque também eu não sei eu estava louca louca total e há pouco tempo eu acordei boa fiquei lá no pátio para lá para cá acharam que eu estava boa mesmo deixaram um pouquinho para ver se piorava como não piorou me mandaram embora e quando eu saí a enfermeira disse que eu tinha um filho que eu procurasse ou na casa do tio Juca que era um lar de crianças ou na mansão do caminho ele não está lá será que meu filho está aqui como eu vou saber minha irmã mas em todo caso façamos o seguinte a minha rapaziada de 14, 18 anos está no ginásio nesse tempo nós não tínhamos o ginásio da mansão não era o primeiro grau completo vamos almoçar você fica um pouco conosco e às 17 horas depois que eles chegarem eu chamarei todos e a senhora me diz que é seu filho mas senhor Divaldo como é que eu vou saber eu digo sabe as mães sabem elas tem o magnetismo que descobre vamos almoçar era uma mulher muito modesta ela recusou mas insisti levei a quase a força e pedi-lhe que repousasse até as 16h30 17h e me lembrei que aquele menino havia me sido entregue por uma colega no instituto em que eu trabalhava Deus me deu a honra nesta encarnação de haver sido funcionário público uma verdadeira felicidade eu trabalhei no IPASE o instituto de previdência que hoje é amado por todos os brasileiros das quatro letrinhas INSS quem é que não ama pois eu fui de lá então a colega me pediu para ficar com uma criança que nasceram no manicômio e eles não sabiam o que fazer então deu-me ela dizia que a mulher deveria morrer ela estava muito debilitada tivemos as providências legais junto ao juizado de menores internamos a criança minha colega viajou desapareceu e nunca soubemos aí estava agora a genitora fiquemos uma expectativa feliz oramos e às 17h eu chamei os 18 entre 14 e 18 anos fiz um semicírculo coloquei o ex-paciente na extremidade direita chamei a senhora e disse aqui estão os maiores da mansão do caminho diga-me qual é seu filho mas seu Divaldo eu não sei eu digo vai descobrir ela olhou para o primeiro e eu sorri porque ela balançou a cabeça negativamente lembrando-me dos filmes quando se vai examinar o criminoso através daqueles espelhos falsos ela olhou para o segundo me olhou para o terceiro e foi olhando e meu filho olhava com avidez com ansiedade trêmulo até que ela olhou para ele e me disse baixinho eu acho que é aquele seu Divaldo eu digo então os outros façam favor de ir para casa e o meu filho veio se acercando no meu lado direito e disse seu Divaldo quem é esta mulher eu sonhava com essa criatura e o bicho é de hondo eu digo não sei meu filho não sei quem é a senhora afastou-se olhou para ele os dois rostos a marca genética de repente meu filho disse algo que nunca havia pronunciado antes foi tomado de um impulso abraçou a senhora e disse-lhe mamãe a palavra com a carga de emoção fez-nos estremecer choraram eu também passamos a viver aquela emotividade ela disse seu Divaldo é este esse é meu filho não é eu digo deve ser tudo indica que sim agora conversem faz 18 anos que vocês não se veem tem muito o que conversar não não me deixe a sós disse ela ele disse então sentemos e conversamos ele ficou segurando as mães ele nunca havia pronunciado a palavra mamãe nunca todos somos tios ele se ajoelhou e ficou olhando para ele rindo a senhora me aparecia nos sonhos meu Deus ele disse agora vamos passar ao momento prático aonde você mora estou dormindo na rua eu disse então vamos arranjar um lugarzinho para a senhora aqui no bairro perto da mansão a senhora vai fazer um tratamento agora em nosso centro médico vai ficar mais forte vai trabalhar vamos arranjar um trabalho aqui para ficar perto de seu filho e mais ele ficará conosco a semana e no domingo vai ficar com a senhora para lhe ajudar está bem ela não podia falar tremia eu disse é assim que Jesus quer ele sempre traz a ovelha ao rebanho e assim fizemos conseguimos uma casinha muito modesta fomos pintá-la levamos os meninos maiores ela ficou ali na casinha foi tratada no nosso ambulatório colocamos-la depois no jardim de infância para auxiliar na limpeza ele passou a ir estar com ela e quando completou 18 anos ele me disse tio eu quero pedir a emancipação mas meu filho você ainda está estudando não tem trabalho seguro em todo caso se é isso que você quer eu quero ficar com uma mãe os senhores observem os vínculos do passado quero estar com ela é natural meu filho vamos conseguir um trabalho um emprego você me promete não abandonar os estudos e o mais Deus proverá assim aconteceu e seis meses depois ele foi morar com a genitora ela continuou trabalhando ele também estudou aos 24 anos de idade casou-se a jovem com quem se casou aceitou jubilosamente a sogra e posteriormente ele se tornou pai quando a esposa estava em gestação ele me disse tio de vez em quando aquele sonho retorna com outro aspecto já não é mais o animal peludo que me persegue eu vejo um homem que me pede oportunidade de receber o senhor sabe o que é eu digo não tenho ideia meu filho deve ser algum espita amigo que vai reencarnar através da sua esposa nasceu a criança menino e quando o menino completou dois anos ele me perguntou tio eu gostaria tanto de ter notícia de quem é meu filhinho o senhor sabe eu digo vagamente por quê? porque ele é tão singular ele me olha me beija e me morde eu digo ah então é conhecido não há dúvida que é conhecido pode ter certeza meu filho neste momento aí está encerrado o total capítulo daquela manifestação aquele transtorno da afetividade daquela manifestação depressiva eu gostaria tanto de agradecerte de dizer-te que é uma vida que para mim é bela e é consentida de dizer-te que amo ao amor muito obrigado senhor pelo que me deste pelo que me dás pelo ar pelo pão pela paz pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde só picada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha viseu eu detecto os cegos que se debate na escuridão que tropeço na multidão que choro na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva e do vento no telheiro a voz melodiosa melancólica do boiadeiro a música que desce do morro na praça a cantar e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais diante da minha melodia eu quero rogar por aqueles que perderam a faculdade de ouvir e por eles eu me ponho a orar porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles voltarão a falar muito obrigado pela minha voz mas também pela sua voz pela voz que canta que ama que ensina que alfabetiza que legisla que trauteia uma canção pela voz que o teu nome profere em sentido a emoção diante dessa melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não falam de dia eu sei que depois desta prova na vida nova eles também cantarão obrigado pelas minhas mãos pelas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos de caridade mãos de solidariedade pelas mãos de sinfonias de cirurgias de poesias de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor pelo corpo que eu tenho e que me permite andar pelo corpo perfeito saudável e diante dele eu olho aqueles que são marcados paralisados mutilados e não se podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se estilar em uma mansão se é uma tapera se é estar numa favela se é um ninho se é um gravato de douro um bangalô uma casa no caminho seja lá o que for mas que dentro dele exista a presença do amor do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que nos dê a mão a companhia de um cão porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma queima para me deitar nem aí reclamarei e nada pedirei pelo contrário cantarei obrigado senhor porque eu nasci muito obrigado porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores e aí Obrigado.